Ui! Sai fora! E aí pessoal, beleza? Aqui são mais de hoje com mais um vídeo de Cafadelo Mobile aqui no canal e hoje vamos estar jogando com todas as recompensas do campeonato 2020 aqui no COD estamos aqui com a K47, com a mochila, com a granada e fora outras coisas aqui que a gente ganhou nessas quatro primeiras classificatórias aqui do novo campeonato, o primeiro campeonato aqui do COD mas isso é caro, já desce embaixo se não for escrito clique no botão vermelho pois todos os dias tem conteúdo novo, não só de COD Mobile, mas sim fora outros jogos aí do nosso queridíssimo mundo mobile bom, como vocês podem ver, já entrou aqui dentro do jogo, vocês podem ver que já tá tudo equipado a mochila, a K47, a granada também eu equipei, cara a única coisa que eu gostei dessas recompensas foi a K e foi a faca, mano a mochila é muito feia, mano, não tem como mentir, né velho a granadinha também que é bonitinha ali, mas a K47, moleque, é ostentação aí pra gente tá testando bom, antes de estarmos jogando aqui em si a partida, quero entrar aqui no campeonato pra eu mostrar pra vocês que eu passei, eu e meu time passamos aí em todas as classificatórias vocês podem ver aí, ó, na primeira a gente perdeu a duas ali no começo, já ficamos em choque ganhamos a segunda, perdemos a terceira, que era o comecinho do nosso time ali fazia um mês mais ou menos que a gente criou o time, então realmente a gente tava sem treinar, sem nada vocês vão ver que ao longo das semanas a gente foi melhorando demais bom, chegou a segunda semana, a gente já melhorou, ganhamos três seguidas, perdemos uma depois a gente perdeu ali três seguidas, cara, foi foda isso daqui, mano na terceira semana a gente também ali perdeu quatro ali, velho, mas a gente também conseguiu passar isso que importa, e a última foi a melhor que tive, foi a melhor que a gente fez, pois nessas últimas semanas a gente treinou bastante, então vocês podem ver que a gente tá melhorando demais, mano nosso time aí, se vocês o conhecem, é a Fox Energy com a tag Foxer então se você encontrar aí algum de nós aí no ranqueado da vida, comenta aí embaixo aí se você já encontrou algum de nós, beleza? comentei hashtag, já encontrei, pra mim tá vendo aí quem é você, demorou? bom, tudo equipado, não veio nada de novo, na verdade veio sim, cara veio aqui a nova roleta, sorteio a caçadora, mano, veio a type aqui que infelizmente tá todo nerfado então vamos confessar que não tem o... nossa, mas é bonita, hein, mano moleque é bonita, mas tá nerfado, então não tem o porquê gastar dinheiro não olha isso, nossa, eu queria essa daqui, mano eu dei um girinho, eu ganhei aqui a moldura, eu queria ou a DLQ33, ou essa animação aqui ou é claro, mano, essa personagem aqui, velha tá muito top, mano mas é isso, cara, vamos parar de enrolações da classificação por equipe mano, fica esperto no canal, galera, que a partir dessa classificação por equipe eu vou tá gravando tudo pra vocês, beleza? eu não gravei essa primeira classificatória, que eu imagino que é algo um pouquinho mais simples em aspas, claro, né? mas, cara, pode ficar tranquilo que na próxima classificatória que vai ser em junho, temos duas ou um mês, duas semanas pra treinar aí com o time, beleza? então, cara, já se inscreve no canal, mano só vamos... olha a faquinha, moleque vou até aumentar aqui o brilho rapidão muito bonito mesmo, mano AK-47 é sem... é sem dúvidas a melhor skin aqui, mano, olha isso caramba, é ostentação, moleque olha a granada ganhamos tudo, as quatro classificatórias a gente passou aí, moleque estamos aqui no ranking lendário então se estão ligados, que é um pouquinho mais difícil e eu não jogo com a AK, hein, galera? é difícil jogar com a AK, mano mano, ela tem um recolhe absurdo, mano ela vai ser... ela vai ser melhorada aí, né? não testem de ontem na beta pra vocês vou estar gravando um vídeo só testando ela pra vocês verem que ela realmente foi... foi nerfada, não, foi melhorada, foi bufada então fica esperto aqui no canal, mano opa cara ali, trocar o sniper sai fora corre, 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 um ciclo hum, filha da mãe vambora, mano que... além de... mano, na hora que eles bufarem essa AK aqui, cara vai ser... vai ser muito roubada, mano porque... o único problema da AK é o recolhe dela, cara melhorando esse recolhe, cara vamos confessar que eu não tenho pra... não tenho pra ninguém já foi e olha que eu não tô achando nem o recolhe dela muito grande, cara olha isso o dano dela é absurdo, mano o dano dela é muito alto, velho deixa um pra mim aí, time mata todo mundo, não vou carregar a arma aqui arrumei minha acessibilidade essa semana mano, aumentei tudo tirei a película agora tá quase tudo 200, mano sensibilidade se vocês querem um vídeo aí de sensibilidade, mano comenta aí embaixo pra mim que eu vou tá trazendo aí pra vocês vai cuidar com o sniper mano, eu não tô achando muito grande o recolhe dela, cara é só... uuuuuh quase fui pro brejo, mano roubaram minha Q tá acabando minha bala, hein, fodeu penei, hein aqui eu penei tem um cara aqui, ó tentar pegar ele ah, desperta e não vai com essa arma, mano não dava, não dava não eu não queria pegar a arma deles, não eu queria ter essa faquinha já, mano olha a faquinha, moleque tentar matar com todas as armas opa vou matar com a granada uuuh toma, filho vem não o cara tá tentando matar o na sniper de... morri já foi o cara que sempre fica ali atrás, ó carrega a arma mano, eu tô gostando da Kai, velho na hora que bufar ela, moleque vai ser uma das melhores armas que tiver mano, mas eu... de longe eu não consigo segurar, não, mano nem sei se tô com a assistência ligada, mano vamos ver aqui, ó rapidão tá ligado, tá ligado que eu costumo jogar sem assistência, beleza, galera é muito difícil a minha assistência tá ligada aqui caramba, velho já foi eu nem era pra ter ligado isso daqui, mano liguei sem querer hum, o cara só pega pelas costas, filho da mãe, mano já comenta aí, galera o que vocês tão achando dessas skins o que vocês tão achando da K47 em cima, mano eu quero matar alguém na... na granada, mano ó esse cara ó a treva que esse cara fez ah, que velho eu quero matar alguém na granada, mano olha isso que o cara fez aqui, cara tá destruindo isso daqui, velho meu Deus, penei puta que pariu que merda que eu fiz aqui eu prefiro minha AKN de boa prefiro minha AKN e ela é mais tranquila de segurar o recorre aqui, né, mano mas tá de boa tá de boa quero matar alguém na granada, mano puta que pariu tomei caracinho nas costas no mesmo lugar no mesmo lugar suspeitava desde o princípio vamos fazer a Kuka, vamos fazer a Kuka a filha da mãe, mano cara, eu gostei da K, hein, velho se... quando eu bufar ela diminuiu um pouquinho o recorre, se não me engano que eles vão fazer que eu vou estar testando na beta com vocês amanhã no vídeo, velho vai ser muito roubado essa arma aqui, velho mas é isso, o vídeo vai ficando por aqui comenta aí embaixo se você já pegou o nosso time a tag é Foxer, beleza? e é isso, falou-se fui tamo junto, até o próximo vídeo